E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World ADC 2 Thunter Killer. O título deve ser alguma coisa como Start Up. Vamos dar partida aqui no Thunter Killer, porque ele tem algumas coisinhas diferentes do ADC, né? E sem falar que faz alguns séculos que não dou partida no A10. Por isso, vamos ver se a gente consegue colocar essa máquina em funcionamento aqui. Eu já criei uma missão aqui, vamos carregar ela rapidinho aqui. Beleza, beleza. Só dar uma conferida aqui fora. Ah, estamos em Nevada. Deixa eu ver que base que é essa aqui. Até esqueci. Aproveito e já pego o rádio aqui. A frequência do rádio aqui é 118.300. Beleza, bora lá. Eu estava olhando o pré-cheque dele aqui. O ACGEM já está ligado. O oxigênio já está ligado. As bombas de combustível já estão ligadas. E o ultimo do radar também já está ligado. Então, vamos fazer só o teste rapidinho aqui. Vamos ligar ele. Bateria. E inversor de stand-by. Beleza. Um teste rápido aqui. Beleza. Combustível. Oxigênio. Beleza. Já que as bombas de combustível já estão ligadas, só dá Start Up. APU sendo ligada. Ela vai subir até 100%. Só fecha isso aqui. APU ligada. APU sendo ligado. Vamos configurar o rádio rapidinho aqui. Falei 118, né? Pera aí. Coisa rápida. Vamos ver se os mancebos estão trabalhando hoje. Enfield. 3. 1. Requestra Start Up. Enfield 3. 1. Clear para Start Up. Wind 309. 7. Meters por segundo. Ok. Out mais on motor esquerdo. Left. Aqui o motor aqui vai subir até 60%. E aqui vai apagar. Apagou. Aqui. Vai subir até 60%. Vai que você consegue. Vai, 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 vai. Ok. Ok, meu. Estou ligado. Só ligar umas luzes aqui. Contro mais horn Motor direito Left Rigid Vamos ligar os painéis Direito Direito Vamos fazer o teste do root Vai subir até 60% Vamos ligar os contra-mei-dedas Dois de taxiamento Vamos zerar o alto Vamos zerar isso aqui Aparecer os asteriscos aqui Em torno de 10 segundos 15 segundos Se não falo a memória Tá contando? Olha eles aqui Cdo Ele vai alinhar ele Vai demorar um pouquinho Motor 100 Motor 100 Desliga PO Beleza Que mais Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? Que eu posso adiantar O pitch Faz um teste Beleza Vamos dar um ESC Vamos dar um ESC Vamos descer aqui Vamos dar outro ESC Esse aqui você sobe Ele vai alinhar até aqui Até 08 Ok 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 Banco ejetor Deixa eu ver Esse aqui é EGI É depois Agora tem que esperar ela alinhar ali E poderia fazer o alinhamento automático aqui Mas não é aconselhável Não fica precisa né Alguns pontos que você colocar no seu banco de dados Ali eu tenho um Z-Port Assim que eu terminar de alinhar aqui Eu coloco ele lá Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Navegação EAC Antes que Esqui também eu posso liberar Beleza Só mais dois itens Na nossa listinha E aeronave Praticamente Já tá ó Já tá ok Tem uma maneira de alinhar isso aqui mais rápido Mas não é muito preciso não Viu Como já estamos aqui na base de nevada Tá tá no mundo de boa Vamos deixar ele alinhar normalmente Demora né Demora Ah pera aí Deixa eu testar Os controles aqui Beleza Freio aérea dinâmico Vamos lá Os Os lemes Beleza O flap O flap Tá tudo ok Aí ó Demorou tanto não Pessoal É Navy Beleza E E E E E E E AC Ó Ó Ó nosso Opa Faltou o nosso plano de voo Ha 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 Deixa eu dar um zoom aqui Opa, cadê você? Flypran Painel apagadinho Sem nenhuma luzinha Ah Vamos ligar as rodas, né? Beleza, prontinho Já podemos Taxiar Se fosse o caso, né? Como isso aqui é só um vídeo de estar up Espera aí, eu usei ponte Espera aí Agora sim Tudo certinho Tudo verde Tudo ok Aí você só faz isso aqui, ó Infield 3 1, request taxi to runway Cadê as mancê? Infield 3 1, clear the taxi to runway 206 É, acho que deu mais ou menos uns 10 minutos Deixa eu ver aqui Eu acho que foi isso É, não contei não Beleza, 36 aqui, se não me engano é a direita Pegou aí, pessoal? Simplesinho, né? É, filho, é igual a andar de bicicleta Você não esquece Você pode ter de conferir o checklist Valeu Eu vou postar outro vídeo aí Obrigado Esquece de compartilhar o vídeo não, pessoal E não esquece de dar o joinha Valeu, fui E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.